Quando você vier nesse ribeiro aqui, isso aqui é um ribeiro, um lugar onde você busca e se enche. Quando você vier nesse ribeiro, não pega apenas uma pedra não, pega tudo que você pode pegar. Por quê? Porque nessa vida você não vai enfrentar sua agolias. Vão se levantar outros gigantes, mas se irmãos de Golias vierem preparados, já tem pedra na reserva para dar na testa. Quando você vier num culto como esse, não busca apenas por hoje, busca tudo que você pode buscar. Porque você não sabe qual gigante que você vai enfrentar amanhã, qual gigante que vai se levantar semana que vem. E a vida do cristão é feita sempre com desafios. Eu estou dizendo que você deve aprender a andar nessa vida com reservas. Não carregue a pedra que você precisa somente para usar na funda. Encha o teu alforje de pedra. Encha a tua botija de azeite. Encha a tua reserva até o talo. Procura buscar tudo o que você pode buscar. Porque se amanhã levantar Golias, se amanhã levantar Saúl, se amanhã levantar Esbibenob, Se amanhã levantar Demônio, se amanhã levantar Filisteu, se amanhã levantar Cananeu, se amanhã levantar Jebuseu, você vai estar preparado para entrar na guerra. Catuca alguém perto de você e diga, busca tudo o que você puder. Diz, busca tudo o que você puder. Ora como nunca orou, canta como nunca cantou, prega como nunca pregou. Intensifico o teu clamor. É por isso que eu nunca entro em um culto. Eu nunca participo de um culto só para participar. Se for para entrar no culto tem que chorar. Se for para entrar no culto tem que pular. Se for para entrar no culto tem que dançar. Se for para entrar no culto tem que gritar. Se for para entrar no culto tem que buscar. Eu vou tocar na presença dele. Eu vou tocar na orla dele. Eu vou tocar nas vestes de Jesus. Eu vou encher o meu alforje de pedra. E se levantar Golias. Se levantar Irmão. Se levantar Esbibenube. Eu já tenho pedra na reserva para dar na testa.